Música Sue Watkins e sua cadela Julia querem se tornar aliadas de pais norte-americanos que suspeitam que seus filhos estejam usando drogas. Por cerca de 100 dólares, o animal pode ser contratado para farejar residências em busca de drogas escondidas como maconha, cocaína e êxtase. A iniciativa levanta debates sobre a privacidade de adolescentes, mas Watkins defende o uso de cães farejadores. Se alguém me chamar, no meio deles, eles pensam que são filhos de drogas. Eles são provavelmente certos. Em uma simulação, Julia leva apenas alguns minutos para identificar falsas drogas que estavam escondidas nesta casa. Alguns especialistas concordam que a iniciativa pode ser útil para pais preocupados. Este terapeuta diz que jovens viciados são capazes de mentir e manipular seus pais para esconder o uso de entorpecentes. Caso o cão encontre de fato alguma droga, a empresa avisa o contratante do serviço, mas promete sigilo e não aciona a polícia. Daí resta aos pais decidir como vão lidar com o problema.